Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Aires, sou professora de Direito, Trabalho e Processo e Trabalho e estou aqui para fazer, na verdade, uma sugestão apontando aí um dos temas, um dos tópicos que possivelmente poderá ser cobrado no exame de ordem, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o intervalo intra-jornada que sofreu modificação com a reforma trabalhista e em razão disso é um tema que tem grandes chances de ser cobrado, certo? Intervalo intra-jornada, o próprio nome já fala, é aquele intervalo que ocorre durante a jornada de trabalho desse empregado, certo? É aquele intervalo destinado a repouso e alimentação, ok? Como é que funciona a duração desse intervalo, certo? Para os empregados que têm jornada de trabalho de até 4 horas, não há previsão legal quanto a usufruição, né? Quanto ao benefício de intervalo intra-jornada. Nas jornadas de trabalho que ultrapassam 4 horas até 6 horas, esse empregado ele tem direito a um intervalo intra-jornada de 15 minutos. Nas jornadas acima de 6 horas é obrigatória a concessão de um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, salvo previsto aí algo em convenção ou acordo coletivo de trabalho, certo? E aí quais são as hipóteses que a gente tem de redução desse intervalo mínimo de 1 hora, certo? Antes da reforma trabalhista, antes da lei 13.467, a gente tinha na verdade duas hipóteses aí de redução desse intervalo mínimo de 1 hora. A primeira era aquela em que deveria obrigatoriamente haver uma autorização da autoridade competente do Ministério do Trabalho, certo? Que verificaria em loco se primeiro aquela empresa ela mantém refeitórios compatíveis na empresa e se aqueles empregados porventura não estejam sujeitos à jornada suplementar. Esses empregados não podem estar prestando aí jornada suplementar, jornada extraordinária, certo? Então a primeira hipótese de redução era essa. A segunda hipótese que a gente tinha antes mesmo da reforma era para aqueles empregados que trabalham nos transportes coletivos de passageiro, tá? Esse intervalo de 1 hora ele poderia ser reduzido ou fracionado e o de 15 minutos também poderia ser fracionado em razão de previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que que mudou com a reforma trabalhista? A gente passa a ter uma terceira possibilidade de redução, certo? Esse intervalo mínimo de 1 hora ele pode ser reduzido através de acordo ou convenção coletiva, ou seja, através dos instrumentos coletivos de trabalho, certo? De forma que esse intervalo na verdade ele não pode ser inferior a 30 minutos, ok? Então a gente tem o intervalo mínimo de 1 hora previsto na CLT, mas através de acordo ou convenção coletiva através dos instrumentos normativos aí, os instrumentos de negociação, pode haver sim hoje, pós-reforma, a redução desse intervalo mínimo de 1 hora, certo? E quais são as consequências em razão da não concessão do intervalo intrajornada ao empregado, ao trabalhador, certo? E aqui a gente precisa também fazer um marco, né, temporal, como é que funcionava antes da reforma e pós-reforma. Antes da reforma trabalhista, a não concessão do intervalo intrajornada obrigava o empregador a pagar todo o período, certo? Com o acréscimo de 50% e esse na verdade, esse adicional ele possuía parcela salarial, ou seja, ele refletia nas outras verbas salariais a serem pagas a esse empregado. O que que mudou com a reforma? Hoje o empregador, ele só paga o período suprimido, então de forma que se esse empregado tem aí, através da lei, uma jornada aí mínima de 1 hora e o empregador concede 30 minutos, ele paga só os 30 minutos que ele não concedeu, então ele só paga o período suprimido, também com o acréscimo de 50% e essa parcela, ela passa a ter natureza indenizatória, ou seja, ela não reflete nas demais verbas salariais a serem pagas a esse empregado, certinho? Então vamos tomar cuidado, houve alteração tanto na possibilidade de redução, que hoje pode sim, tá lá no artigo 611 traço A da CLT, onde o legislador na verdade trouxe a prevalência do negociado sobre o legislado. Então há possibilidade de redução de no mínimo 1 hora para 30 minutos de intervalo intra-jornada e a não concessão hoje obriga o empregador a pagar apenas o período suprimido com o acréscimo de 50% e essa parcela não tem mais natureza salarial, mas sim indenizatória de forma que não vai refletir em nenhuma verba que tenha natureza aí salarial, certinho? Vou colocar aqui para vocês o artigo 71 da CLT, no caput ele traz a previsão para as jornadas que exceda de 6 horas é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso alimentação de no mínimo 1 hora e de no máximo 2, não excedendo 6 horas, entretanto é obrigatório o intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas, não são computados na jornada, na duração do trabalho, certo? No parágrafo primeiro, desculpa, terceiro, ele traz a possibilidade aí de redução através de autorização da autoridade competente do Ministério do Trabalho, certo? No parágrafo quarto, ele traz as consequências da não concessão, né, ou concessão parcial desse intervalo. Parágrafo quinto, traz aí a possibilidade de fracionamento e de redução do intervalo para aqueles empregados que trabalham, na verdade, em empresas coletivas aí de transporte coletivo de passageiro e o 611A para fechar, trazendo aí a possibilidade de redução desse intervalo intrajornada para o limite aí de mínimo de, na verdade, de 30 minutos, certinho? Então, cuidado, vamos dar uma olhadinha quais foram as modificações trazidas com a reforma trabalhista no intervalo intrajornada, certo? Voltando a falar que é um tema que, como sofreu modificação, tem grandes chances de ser cobrado, certo? Vou terminar por aqui, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês e boa sorte!